O duelo de democratas completa o fechamento, na verdade, né? Completa a primeira rodada do Campeonato Mineiro. A Pantera enfrenta o Jacaré nessa segunda-feira, às oito e meia da noite, no nosso querido estádio José Mamudiavas. É o Mamudão! O ano de 2023 promete ser especial para a Pantera, né? Apesar da derrota para o Atletique na Recopa do Mineiro, o alvinegro valadarense vai disputar a Copa do Brasil e a Série D do Brasileirão, além do Campeonato Estadual, né? Ano passado a Pantera foi campeã do Troféu em Confidência e garantiu vaga para a Série D do Brasileirão. Está aí! Viva a Pantera! Hoje tem Pantera, hein? Cadê aquele miado da Pantera aí, Gabigol? Sabia que Pantera não rosa na Lamonê? É mia. É, é um miado. Põe aí de novo, Gabigol! O Agenor do Cartução coloca esse trem altão lá, rapaz. O adversário está aquecendo e fica fazendo só isso na orelha do adversário.